Olá, nós vamos fazer um projeto aqui de troca de lâmpadas luminárias, da sala aqui. A gente vai trocar por lâmpada LED e vamos medir a luminância aqui. Eu estou perto da luz aqui, a luz do sol aqui não está batendo aqui ainda. A luminância é maior aqui nesse ponto aqui. A luminância é maior aqui. A gente vai andar até o final lá, então vou sem medir e a gente vai refazer esse teste com a nova da LED. A luminância é maior aqui. A luminância é maior aqui. Aqui já caiu para 80, 37, olha o gráfico, se vê até que graça ela despincou, debaixo da luminária aqui ó, nem debaixo da luminária aqui, ela aparece aqui no foco. Vifa 130, R$125,00, vamos andando aqui, aqui diz quem compra 25, R$80,00, R$125,00, você vê que próximo disso daí, não é melhor mais que isso, vou fazer de volta, R$77,00, embaixo aqui, R$120,00, e é isso ai, só repetir o teste de novo né, pessoal comercial, bem debaixo aqui ó, a luminária né, R$137,00, R$155,00 né ó. E é isso ai ó, hoje nós vamos substituir as lâmpadas por lâmpada LED e ver como ficou aí, o pré e o pós ó, agora como é que ficam aqui né, hoje, vamos ver como é que ficou, é isso ai gente, vamos lá, satanzei, até a próxima.